Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje os cachorros tão bravos aqui na rua, né Carol? É, eles tão bravos porque nós estamos aqui, né? Mas ó, hoje vou mostrar essa belezura dessa casa aqui pra vocês, plate banda, com dois pisos, três, quatro... Pensa numa casa linda demais, gente, tô apaixonado por ela, tu gostou Carol? Eu amei! É, ó, eu não sei se vocês tão me ouvindo bem pessoal, porque os cachorros tão latindo bastante, tá? Mas ó, aqui é a entrada da rua, lembrando que essa casa aqui ó, fica numa rua sem saída, como vocês podem ver, olha só, rua sem saída. E aqui ó, tem prédio, tem casas bonitas aqui ó, parece gramado, né Carol? Parece cartachique. É, tem árvore na rua, tudo, né? E ó, detalhe bem legal dessa casa, ela já vem completamente murada, ó, foi colocado os revestimentos aqui ó, na parte de muro, só pra vocês verem o charmezinho dessa casa aqui. Os cachorros devem ter uma sossegada, né Carol? Hã? Sossegaram. É, e ó, tem portãozinho social, tem entrada pro carro, ali na parte lateral. A casa foi feita bem pra frente pra poder aproveitar o máximo de espaço possível, tá pessoal? Na parte de trás, que depois vocês vão ver, ela tem piscina também essa casa. Então foi feito esse jardinzinho aqui na frente, ela tem esses detalhes ó, pingadeira aqui na frente, né? Pra não dar aqueles riscos. Lá em cima também ó, como vocês podem ver na torrezinha, tem a parte de revestimento assim ó, tá bem linda. Ó, o revestimento que a gente tem lá na parte de cima, é o mesmo revestimento que a gente tem aqui ó, na porta de entrada, tá? Então seguindo a parte da torrezinha, né? Então a gente tem o jardinzinho, já tá tudo feitinho, o jardinzinho aqui tá a coisa mais linda, coisa mais perfeita. Foi colocada essa porta aqui ó, com pegador. E a gente voltou né, com os vídeos em primeira pessoa, né? Ó, granito na parte de entrada. Tudo a parte de porcelanato, como vocês podem ver. E ó, Carol, tu observou isso aqui não? Que é espelho, vidro? Percebi. Percebeu né? Tá chique pra nós. Que chique né? É bem chique essa casa aqui. E ó, aqui é o cantinho da oração da família. Então já tá preparado pra quem gosta de orar, pra quem gosta de agradecer né, as coisas boas da vida. Já tem o cantinho também. Aqui ó, a gente tá no primeiro dos três quartos né, como vocês podem ver. Olha só o espação né, Carol? É espaçoso esse quarto aqui? É grande. É grande né? E aqui pessoal, a gente tem a parte de janela também ó. Então vocês conseguem ver a vizinhança, né Carol? Dá pra ver né, a vizinhança, que bonita que é. Tudo casinha padrão, tudo casinha charmosa. Ó, toda a parte de acabamento também, tudo com porta branca. E aqui em cima também, a gente tem um banheiro muito espaçoso. Olha só, banheiro bem espaçoso tá pessoal? Até um gordinho que nem eu, né, ó, ele cabe aqui ó, no banheiro. E olha só também o nicho que foi feito, que bonito né? Olha que grande. É chique gente, vocês tão vendo? Essa casa aqui tá chique né? Eu acho que o pessoal vai gostar né Carol? Eu acho que sim. Aqui é o quarto da princesinha, né, do casal. Então olha só, também um quarto bem grandão, né? Como vocês podem ver, bem espaçoso pra uma criança. Até espaçoso demais né, pra uma criança né Carol? É muita bagunça. É ó, e a gente ainda tem também, olha só, a varandinha. Varandinha pra acordar, ó, a criança pegar a xicrinha de café, codar. E aqui ó, fica vendo ó, esse verdezão todo, bonito demais Carol? Ai é top. É lindo né? Eu gosto. Hã? Eu gosto. É, tá vendo pessoal? Se vocês querem um quarto desse pra princesinha de vocês também né? Que ela merece, filho, merece. Ó, olha só, a vista bonita demais. E aqui a gente vem pro quarto do casal. Olha só que quartão. Não é um quartão isso aqui Carol? É. É um quartão né? Olha só o espaço. Lembrando que a gente ainda tem um close que eu já vou mostrar pra vocês. Ah, mas olha isso aqui. Que grande. E também a gente tem essa varandinha aqui ó, olha só, que varandinha gostosa, que varandinha delícia. Pra gente ver ó, esse verdezão todo aqui atrás, né? A gente tem as montanhas lá em cima também pra poder contemplar essa belezura que é a nossa cidade. Meu Deus do céu. Pensa numa casa linda com cômodos grandes né? Pra quem gosta de cômodo bem grande, essa aqui é a casa ideal né? Ó, aqui a gente tem a parte de closet pra mulherada. Tu tem o sonho de ter um closet Carol? Eu tenho. Tu tem? Eu tenho. Tu queria muito? Ah, eu quero né? Não, eu quero muito né? Quer muito pra colocar o que? Pra colocar tudo, as roupas, sapatos ali e tudo né? É, pra ostentar né? Claro né? É, pra ostentar. E ó, aqui a gente tem o banheiro também da suíte com closet. Olha só que grandão isso aqui. Hã Carol? Hã? Esse nicho aqui ó, muito legal né? Parte de chuveiro. Eu gostei que aqui ó, são duas portas. Olha só. O gordinho que nem eu ó. Daí eu passo tranquilo, tá vendo ó? O que não falta aqui é espaço né? Hã? É. Tu viu que tem dois chuveiros ali? Eu não, ah, agora que eu vi que tem dois chuveiros. Caramba, que legal, tem dois chuveiros. Então ninguém vai brigar? Não. Ninguém briga na hora de tomar banho né? Não, pode tomar dois banhos junto ali que tá tudo. Pode tomar banho junto que não vai ficar um sem tomar banho, o outro não. Daí tem que esperar um, tem que esperar o outro. Agora que tá frio não fica né? Não fica. Não fora de água, daí tá tudo certo. Tá tudo confortável né? Tá tudo dentro do esquema. E aí galera, vocês, tá aprovado? Tá aprovado esse chuveiro aí? Hã? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de seguir a gente também. E já que a gente mostrou aqui a parte de... Opa, o vento tá meio forte. Já que a gente mostrou a parte de cima, agora vamos pra parte de baixo. Então olha só, as escadas todas iluminadas. Então não tem perigo de tu dar aquela acordada assim né? Meio ainda dormindo e tropeçar aqui né? Então assim ó, tu pode vir aqui, as luzes vão tá ligadas. Tu consegue ver degrau por degrau, porque tem luz em cada degrauzinho. Eu gostei desse corrimão aqui ó. Olha que coisa chique, que coisa linda demais. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam com esse design diferentão aqui. Ah, e a gente tem toda essa parte aqui de baixo. O que é que tu achou Carol? Ai, tá lindo por demais. Tá lindo por demais? Tá. Tá maravilhoso. É a casa dos sonhos. Tá exuberante. Tá. Ai, então tá bom. Ó, galera, olha o espação que a gente tem aqui. Porque eu já sei que vocês devem ter falado, mas cadê a sala? Que fica na parte de cima. Não, a sala fica aqui ó. Na parte de baixo. Olha só esse sofazão aqui ó. A gente senta, a gente fica vendo o que? Netflix? Futebol. Filme? Filme, futebol, o que vocês quiserem, tá? E ainda a gente fica nesse glamour todo escutando o barulho da piscina. Não sei se tá dando pra escutar no vídeo, mas depois eu mostro pra vocês que tem até uma cascatinha na parte de piscina. Aqui na frente também ó, o painel foi colocado esse revestimento, né? Então, cara, gostei demais dessa casa aqui. Eu acho que ela tá bem ampla. Ela tá bem aconchegante. A gente tem aqui ó, só pra vocês terem uma ideia. Olha só o tamanho desse lavabo que a gente tem aqui embaixo. Olha só isso aqui. Hã? Carol do céu. Isso aqui é quase maior que o meu quarto, Carol. O que que tu diz? Olha a da minha casa inteira. Tá vendo gente, que chique o lavabozão grandão. Gostei também desse revestimento. O que que tu achou desse revestimento aqui, Carol? Cara, eu gosto. Tu gosta? Eu gosto. É, eu também gosto porque esse é um revestimento que combina com tudo, tá? Esse espelho aqui não é coisa barata. É um pouquinho caro. Pra quem consulta as coisas vai ver que esse espelho aqui é um pouquinho caro. Tu já viu o preço desse espelho? Pior que já vi. Tô fazendo meu banheiro lá em casa, cara. É. E aqui ó, a gente tem uma área de serviço também bem ampla. Olha só. A gente tem lava, seca, enfim. A gente tem bastante espaço aqui nessa área. Tá? Então assim ó, o que não falta nessa casa aqui é espaço, né? Então, aqui também a gente tem ó, como vocês podem ver, tem um frigobarzinho, né? Frigobarzinho pra poder... E tem as cadeirinhas aqui pra tomar aquela geladinha sem se incomodar, sem estressar. E ainda a gente tem essa cozinha aqui ó. Carol, o que que tu me diz dessa cozinha aqui? Olha cara, fico sem palavras. Dá vontade de cozinhar? Mesmo que não gostando de cozinhar, dá vontade, né? É. A gente não gosta de cozinhar, mas a gente tem que cozinhar, né? Então... Se tivesse uma cozinha dessa, tá aprovado, né? Com certeza. Ó, então aqui ó. Vem cá Carol, mostra aqui ó. A gente tem, né? As pias. Tem duas pias. A gente tem essa bancada em mármore. A gente tem fogão cinco bocas aqui. A gente tem também mais uma bancada aqui ó, que é bem legal. Sabe pra que que serve essa bancada aqui? Às vezes tu não tem espaço pra tu trabalhar aqui? Tu pode vir aqui, tu pode cortar. Às vezes tu tá preparando alguma coisa que vai vários produtos, daí tu coloca aqui. Porque às vezes pode ser que não tenha espaço, né? Pra tu deixar aqui em cima. Então é uma bancada bem legal pra isso. Janelão também. Olha só esse janelão aqui ó, Carol. Hã? Legal? Top, né? Galera, o que que vocês estão achando dessa casa? Aqui a gente tem uma parte de geladeira com um negócio de air fryer. Aqui ó, a gente tem a parte de gavetas, né? Pra guardar panela, louça, pote, pote, como é que é? Aqueles potinhos, né? Potinhos. Pirex? Pirex. Tem o pirex. Mas não, aqueles potinhos pra botar no micro-ondas. Ah. Com tampinha. Aham. Agora eu não sei o nome, tá pessoal? Tupperware? Tupperware. Tupperware, tupperware. Aqui ó, dá pra encher isso aqui tudo de tupperware, né? Porque eu não sei se tu também é assim, mas a minha mulher é viciada em tupperware. Tem que ter os potinhos, né? Tem que ter os potinhos, né? Pra ir nos aniversários e levar as coisas embora, né? Opa, salgadinho. Então galera, a gente tem também aqui ó, a parte de churrasqueira também. Gostei muito desse revestimento aqui ó, dessa churrasqueira aqui. Achei bem legal. Tu sabia que lá no meu apartamento também coloquei revestimento bonitão? Ai, eu sabia. É que tu edita os vídeos, né? É, eu sabia. Agora que eu lembrei. Tá? Então assim ó, ficou bem bonito, bem legal. Os nossos amiguinhos estão aqui ó, esperando pra mostrar o que pra eles? A piscina, né? A piscina, é claro. A piscina. E lembrando pessoal, que ó, uma das paradas legais de toda essa área aqui ó, é que ainda a gente tem essa porta aqui ó, que a gente pode abrir e fechar. Ah, por exemplo, quero fazer uma reunião de família aqui, não sei o que, e não quero que dê muito barulho e tal, fecha aqui, não tem problema, ou tá muito frio, porque agora tá começando a partezinha de inverno, fecha aqui, não tem problema, fica todo mundo aqui e faz aquela carninha maravilhosa, deliciosa, né? Mas, ah, tô aqui ó, fazendo o almoço de domingo pra família, as crianças tão na parte de piscina, abro tudo aqui ó, deixo tudo integrado, então, agorizada brincando lá, os adultos se divertindo aqui, contando história, né? Então assim ó, dá pra fazer muita coisa aqui e eu particularmente gostei bastante, tá? Eu gosto bastante desse conceito aberto, tá? Então aqui ó, a gente tem a parte de piscina então, porque como é... A gente não tem uma área de festas exclusiva pra essa piscina, mas como toda parte de cozinha, de área de festa já fica aqui na parte de baixo, não há necessidade, tá? Então a gente já tem uma cozinha, então a gente já tem uma piscina aqui ó, como vocês podem ver, também bem espaçosa, bem lindinha, bem maravilhosa, tem um ombrelone, tá? E ó, vocês acham que deve ter acabado, né? Aqui, o casal tem também a parte de jet ski, onde eles fizeram um telhadinho, como vocês podem ver, mas ainda não acabou, ainda não acabou. Olha isso aqui Carol, olha isso aqui. Ah, a gente tem as espreguiçadeiras, né? Pra tomar aquele banhozinho de sol, né Carol? Porque hoje pode ficar no sol tranquilo que não dá problema, né? Não, não. Hoje não tá nem quente no sol, né? De tão friozinho que tá. De tão friozinho que tá. É. E ó, a gente tem mais essa área toda aqui atrás. O que que tu achou disso aqui Carol? Cara, eu achei muito top. Ô, bonito né? Bonito. E lembrando que aqui ó, tem todo esse verde atrás da casa, tá vendo ó? Então, cara, vou dizer pra vocês que a casa tá muito bem cuidada. Tu gostou? Eu amei. Dessa casa aqui? Eu amei, é. E o que que tu acha que o pessoal vai achar dessa casa aqui? Ah, eu acho que eles vão gostar também. É, então galera, o que que eles tem que fazer Carol? Eles tem que curtir, comentar, compartilhar. E ó, essa vista aqui ó. Hã? O que que tu me diz? É um sonho. Daquela sacadinha no quarto. Hã? Gordar, tomar um cafezinho olhando pra piscina. É, né? É delícia, né? É delícia. A vida é uma delícia, né Carol? A vida é uma delícia. Então, ah, eu esqueci também de mostrar, ó, aqui a gente tem a cascatinha que eu falei pra vocês. Então dá até pra dormir com a sacada aberta e escutando o barulho da água. Hã? Não fica bom? Fica. Fica bom, né? E ó, a gente ainda tem a passagem de carro aqui ó, na lateral, tá pessoal? Então aqui na parte lateral ainda a gente tem a passagem de carro. Então vocês conseguem ver que é um terreno bem espaçoso, bem grande, né? Então assim ó, espaço é o que não falta nessa casa, né? Opa! Calma! Calma, coleguinha! Calma! Deixa eu gravar, depois a gente brinca, tá bom? É galera, eles não são brabo não. Ó, eles querem brincar, tá? Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu! E aí E aí